Fala galera, hoje às oito e meia, oito e quarenta, vou estar aqui nesse link aí, contando história para vocês aí da minha carreira, vou contar um pouco das minhas cicatrizes, porque as histórias, as conquistas dos guerreiros são contadas pelas cicatrizes e na minha vida de lutador eu tive muitas cicatrizes, porém muitas conquistas, então você que quer conhecer um pouco da minha história, uma história que tinha tudo para ser contada de uma forma triste, de lamentos e tudo, mas eu conto ela de forma bem humorada, de dar risada, que foi isso que eu aprendi no meu tempo de atleta, de seleção brasileira, representando o nosso país, então está aí o link para vocês estar aí participando, assistindo e acompanhando. Forte abraço! Fala galera, hoje às oito e meia, oito e quarenta, vou estar aqui nesse link aí, contando história para vocês aí da minha carreira, contar um pouco das minhas cicatrizes, porque as histórias, as conquistas dos guerreiros são contadas pelas cicatrizes e na minha vida de lutador eu tive muitas cicatrizes, porém muitas conquistas, então você que quer conhecer um pouco da minha história, uma história que tinha tudo para ser contada de uma forma triste, de lamentos e tudo, mas eu conto ela de forma bem humorada, de dar risada, que foi isso que eu aprendi no meu tempo de atleta, de seleção brasileira, representando o nosso país, então está aí o link para você estar aí participando, assistindo e acompanhando. Forte abraço!